Eu estou aqui com o Ben, que vai contar um pouco mais pra gente sobre o seu trabalho. Ben, conta pra gente por que Tiradentes, o que as pessoas vão encontrar nessa exposição. Conta um pouco das suas fotografias e do seu trabalho. Com muito prazer, Adriano. Obrigado, tá? Olha, eu sou americano, mas eu mudei de São Paulo pra Tiradentes em 2002. Ou seja, Tiradentes me escolheu. Eu não escolhi a Tiradentes, eu apaixonei. Essa exposição, que começa dia 7 de novembro, um sábado, e vai ficar pra um mês, ele tem muitas fotos preto e branco sobre Tiradentes cotidiano, sem turista, sem visitante, só com, você sabe, neblina, chuva. É um outro tipo de Tiradentes que amo muito. Então a exposição vai ficar pra um mês e juntando com a abertura da exposição, aproveitamos pra lançar, fazer o lançamento mineiro de um livro que eu escrevi, meu segundo, com o nome To Belém and Back, que é sobre uma viagem que eu fiz daqui para Belém com meu Labrador Preto. Então, aproveitando a abertura, a gente vai ter no Ives Alves Centro Cultural, um lançamento de livro com bate-papo, um filme corto, mais uma sessão de autógrafo depois, ou seja, uma noite cheia de coisas. Então a exposição vai ficar durante um mês, certo? Certo, um mês total, quando o lançamento é só a primeira noite, o sábado. Mas seria uma honra, gostaria de convidar todo mundo para prestigiar o evento. Eu acho que vocês vão gostar, vai ser uma honra receber todos vocês, com muito prazer. Muito obrigado, Ben. Adriano Moura para o Jornal Regional.